Alô galerinha, é o canal Sinuque do Recanto, direto do Pato Pé de Manga Travando aqui, Nisse e Antônio, Antônio e Nisse Alô galerinha, é o canal Sinuque do Recanto, direto do Pato Pé de Manga É, Nisse e Antônio, Antônio e Nisse São os garotos propagandos do canal Sinuque do Recanto, Antônio e Nisse Apresento a Gameno Padaria, a hora do pão Oferecimento, padaria, a hora do pão É, Nisse e Antônio, Antônio e Nisse Pão aqui, na hora do pão, se que parece Melhor bolo é de onde? Da hora do pão É, Nisse e Antônio e Nisse e Antônio e Nisse Nisse e Antônio e Nisse e Antônio e Nisse Nossa amiga, a Gameno Padaria, a hora do pão, sobrenome e direção É, Nisse e Antônio e Nisse São oski, né Camilão Pão Agora, então que parece As a gente tem que falar O galerinha que curte o canal Se não quer do Recanto, estamos aqui do bar Pé de manga O que é que eu vou fazer aqui? É o canal Sinuque do Recanto Direto do barco do pé de manga É o canal Sinuque do Recanto 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 É o canal Sinuque do Recanto